A primeira reunião conjunta das Comissões de Esporte, Lazer e Juventude e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessas comissões nessa sessão legislativa. Esta reunião se destina a debater a avaliação biopsicossocial e o cadastro e inclusão para os municípios mineiros. Convidados presentes. Priscila Roberta Gaspar de Oliveira, diretora de Políticas Temáticas dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Sérgio Nogueira Filho, assessor, Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Daniela Martins da Silva, coordenadora-geral do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a tecer as minhas considerações iniciais. Desde já, agradecendo a Priscila pela entrega do livro Orientações de Brincadeiras para Famílias com Crianças com Transtorno do Especto Autista, que acabei de receber. E vamos difundir isso aqui em Minas Gerais. Bom dia. Bom dia, Priscila. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Daniela. E a todos que nos assistem pelo portal da Assembleia. É um prazer receber vocês aqui hoje. É muito importante para a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência desta Casa ter acesso a todas as informações que vocês vão passar para nós. Informações essas que me comprometo a repassar aos municípios mineiros para melhorar a vida das pessoas com deficiência, facilitando o acesso desse público às políticas disponibilizadas pelo governo. Esse espaço, então, é para ouvir vocês, entender melhor a avaliação biopsico-social, como serão colhidos os dados e informações sobre os deficientes, como serão armazenados no cadastro inclusão, no cadastro inclusão, e entender de forma que todo esse processo beneficiará as pessoas com deficiência no momento da formulação e implementação de programas e projetos. Sabemos que hoje, apesar dos avanços em termos de legislação, muito ainda precisa ser feito para que os direitos desse grupo sejam realmente efetivados. Então, é fundamental ouvir o que o Ministério tem feito em busca de alcançar a inclusão da pessoa com deficiência. Desde já, agradeço a presença e a disponibilidade de vocês. Bom, gente, é um momento muito importante em que tratamos aqui e usamos esse veículo aqui, que é a Casa do Povo, a Casa da Pluriedade, a Assembleia de Minas, para que possamos levar para Minas Gerais inteira esse projeto em que se trata do aumento da inclusão. O que tem sido feito do Ministério? A Priscila, ela quase que viaja o Brasil inteiro apresentando essas políticas e hoje está aqui nos visitando para falar sobre o cadastro em Minas Gerais. É muito importante isso. Eu falo muito aqui, Priscila, na Comissão da Pessoa com Deficiência, que nós temos que falar, nós temos que mostrar para a sociedade, nós temos que tocar num ponto, visto que as pessoas com deficiência atingem quase um quarto da população brasileira. E nós temos que mostrar para a sociedade onde estão essas pessoas. Hoje o que você vai tocar aqui é um assunto muito importante, um cadastro, como que isso vai acontecer. Então, com muita alegria, te recebemos aqui hoje para que possamos falar muito sobre esse assunto. E tenho certeza absoluta que será de grande importância para todas as pessoas com deficiência no Estado de Minas Gerais. Então, com você, Priscila, para que você possa explicar para toda Minas Gerais, para todo o público mineiro, todas as prefeituras, todos os cidadãos de Minas Gerais, como que isso vai acontecer, esse cadastro que o Ministério está providenciando. É com você, Priscila. Sérgio, Sérgio, só um minuto. A gente quer saber como que vai passar os slides. Se você vai dar o comando de voz para passar, se ela vai falar com você, e passamos os slides, não é? Pode passar para o próximo. Bom dia a todos. Sou Priscila Gaspar, sou uma pessoa surda. Eu utilizo a língua brasileira de sinais para me comunicar com vocês. Então, neste momento, a voz que vocês estão ouvindo é do Sérgio Nogueira, assessor bilíngue da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho 43 anos, tenho cabelos curtos, louros, estou vestindo uma blusa preta com blazer rosa. Estou aqui na Assembleia Legislativa, convite do deputado estadual Zé Guilherme. É uma honra estar aqui apresentando as ações do governo federal voltadas às pessoas com deficiência. É importante dizer que fiz essa audiodescrição, a autodescrição, sendo uma pessoa surda, porque precisamos pensar na acessibilidade e inclusão de todos os segmentos das pessoas com deficiência. É importante que façamos essa apresentação em todos os espaços que estejamos. Essa é uma ação que inclui as pessoas com deficiência visual, baixa visão ou cegueira, e é importante que façamos isso em todos os espaços, na educação, na saúde, no lazer. É importante que as pessoas com deficiência tenham acesso às informações, um direito de todo cidadão. Hoje falarei um pouco da avaliação biopsicossocial e do cadastro e inclusão, ações que o governo vem desenvolvendo desde o início de 2019, em discussão para o cumprimento da Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, de 2015. O artigo 2º fala sobre o instrumento de avaliação biopsicossocial para a avaliação das pessoas com deficiência, para a caracterização dessa deficiência, de qual o grau da deficiência e avalia as barreiras enfrentadas por essas pessoas. Ela é biopsicossocial, que o bio fala do corpo, das limitações orgânicas, das barreiras psicológicas, e social o contexto em que essa pessoa está inserida na nossa sociedade. Então, tem um instrumento que já foi desenvolvido, o instrumento utilizado é o IFBRM, Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado. Esse instrumento foi validado cientificamente para reconhecer as limitações e as necessidades das pessoas com deficiência. A avaliação é realizada por uma equipe multiprofissional. E, a partir dessa avaliação, será verificado a quais políticas afirmativas as pessoas com deficiência terão acesso. No governo federal, nós mapeamos 32 políticas voltadas a esse público. A equipe da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizou uma parceria com a Escola Nacional de Administração Pública para a realização de um estudo, uma análise exante para a implementação da avaliação biopsicossocial. tem alguns ministérios que participam. Foi feito um grupo de trabalho interinstitucional. Então, nós temos, além do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, também o Ministério da Cidadania, o Ministério da Economia, o Ministério da Saúde. Esse grupo de trabalho interministerial, GTI, ocorreu até o dia 30 de setembro, onde está sendo finalizado um relatório, será encaminhado aos ministros para a definição da implementação da avaliação biopsicossocial. Há uma proposta de melhoria desse instrumento e isso será encaminhado ao presidente da República, Sr. Jair Messias Bolsonaro. Esse relatório já está finalizado e, em breve, será divulgado a todos para que tenham acesso a esse documento. estamos torcendo para que, até o final deste ano, façamos essa entrega para todo o país, para que as pessoas com deficiência tenham os seus direitos assegurados. a avaliação biopsicossocial está relacionada ao cadastro e inclusão. É um outro projeto muito grande do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que vem sendo desenvolvido em parceria também com outros ministérios, em especial o Ministério da Economia e o INSS foi estabelecido em uma parceria também com a Secretaria de Governo Digital para o desenvolvimento de um sistema que irá congregar os dados disponíveis em diversos outros cadastros. Por exemplo, o Ministério da Infraestrutura, tem dados sobre as pessoas com deficiência que utilizam o passe-livre. E depois que a pessoa utiliza o passe-livre, consegue esse benefício e ela precisa do benefício de prestação continuada, ela precisa ir até o Ministério da Cidadania, que tem um outro sistema com um cadastro com os dados dessa pessoa com deficiência. E todo o procedimento tem que ser realizado novamente. O objetivo do cadastro e inclusão é que todos esses sistemas que foram criados em períodos diferentes e que não se comunicam sejam congregados, todos os dados serão compilados em um único sistema, um único cadastro. e isso fortalecerá as políticas públicas para as pessoas com deficiência. Todos os órgãos que atuam com esse público acessarão esse mesmo cadastro. então, estamos desenvolvendo esse sistema, firmamos uma parceria junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social para unificarmos todos os dados e então que eles sejam disponibilizados. Então, são dois projetos grandiosos que nesse momento o governo Bolsonaro tem o compromisso de realizar a entrega para a sociedade. E a lei brasileira de inclusão já tem sido discutida há 15 anos, ficou durante 15 anos em discussão no Congresso Nacional. E essa lei tem diversos artigos que carecem de regulamentação. A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem trabalhado na regulamentação de diversos desses artigos. E regulamentaremos mais dois artigos até o final deste ano que serão, são muito caros às pessoas com deficiência. Eu agradeço demais ao deputado do Zé Guilherme por essa oportunidade de divulgar essas ações e eu preparei alguns slides para apresentar algumas outras ações voltadas às pessoas com deficiência. Então, por favor. Próximo slide. Mais um, por favor. eu quero apresentar algumas das ações desenvolvidas pela Secretaria para a diminuição do impacto aos segmentos da pessoa com deficiência durante a pandemia. Nós desenvolvemos cartilhas de recomendação para profissionais que atendem as pessoas com deficiência e com doenças raras no início da pandemia. Para que vocês tenham uma ideia, a nossa secretaria, que o foco é da pessoa com deficiência, desde que eu assumi como secretária nacional a convite da ministra Damaris Alves, que chefia o nosso ministério, nós criamos uma nova coordenação, a coordenação geral das pessoas com doenças raras. Essa é uma causa muito cara à nossa primeira dama da República, senhora Michele Bolsonaro. E a ministra Damaris percebeu que esse público tinha pouca visibilidade. Nós decidimos que essa coordenação fosse criada na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência porque as pessoas com doenças raras eram vistas apenas pelo aspecto da saúde e era importante que os direitos humanos fossem considerados. O Ministério da Saúde desenvolve um trabalho muito importante relacionado aos cuidados de saúde, aos medicamentos, ao tratamento, mas nós sabemos que as pessoas com doenças raras muito possivelmente desenvolverão em algum momento da sua vida alguma deficiência. Então, por isso, essa coordenação foi criada para que trouxéssemos visibilidade. Por isso, todo o material que é desenvolvido na nossa Secretaria é para as pessoas com deficiência e também as pessoas com doenças raras. É importante mencionar que todas as cartilhas, todo o material que é desenvolvido por nossa Secretaria é plenamente acessível. São divulgadas em língua portuguesa, em vídeos em língua brasileira de sinais, em formato HTML para que sejam lidas pelos softwares utilizados pelas pessoas cegas. Nós desenvolvemos uma cartilha com estratégias para crianças com deficiência e suas famílias no acompanhamento escolar durante o período do isolamento social, cartilhas com orientações sobre a epidemia do novo coronavírus para as pessoas com densas raras e seus cuidadores. Próximo slide, por favor. Outro material que foi desenvolvido por nossa Secretaria foi sobre as pessoas com deficiência e com doenças raras com perguntas e respostas sobre a COVID-19 e a disponibilização de um caderno de comunicação alternativa e ampliada envolvendo temas relacionados às necessidades dos pacientes jovens, adultos e idosos com a COVID-19 no contexto da internação hospitalar. Uma linguagem facilitada. Uma cartilha contendo recomendações para ampliação dos serviços de saúde com atendimento online de telemedicina para as pessoas com deficiência e com doenças raras durante o período da pandemia. Por favor, próximo. Uma cartilha informativa sobre como sacar o auxílio emergencial, que foi disponibilizado pelo governo brasileiro, e com orientações de brincadeiras para famílias com crianças do transtorno do espectro autista, como essa cartilha que foi entregue ao deputado. Primeiro, ela foi divulgada apenas digitalmente. Nós trouxemos alguns exemplares hoje que o deputado nos fará a gentileza de divulgar. Fizemos ampliação de acessibilidade nos canais de denúncia disponíveis no Disque 100, no Ligue 180, por meio do aplicativo Direitos Humanos Brasil, que dispõe de atendimento em língua brasileira de sinais e webchat. Eu quero falar um pouco a respeito desse tema. Nós, temos a Ouvidoria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um canal utilizado para denúncias de violação de direitos humanos. Durante o período de isolamento, aumentaram as denúncias de violência contra as pessoas com deficiência. Mas as pessoas surdas, um dos segmentos das pessoas com deficiência, não tinham como realizar a sua denúncia por meio da sua língua, da língua brasileira de sinais. O Ligue 180, que é especificamente sobre violência contra a mulher, também era realizado apenas por chamada telefônica. e a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos disponibilizou o serviço com profissionais tradutores e intérpretes de libras que realizam por meio de videochamada e formalizam essa denúncia de violação de direitos na língua brasileira de sinais por meio do aplicativo Direitos Humanos Brasil ou pelo site da Ouvidoria. Temos a possibilidade também dessa denúncia ser feita em língua portuguesa por escrito e não oralmente. quando os seus direitos humanos são violados as pessoas hoje podem as pessoas surdas hoje formalizar esse pedido essa denúncia em sua própria língua. A violação do direito linguístico por exemplo quando uma pessoa surda acessa espaços e serviços e não tem a possibilidade de se comunicar em sua própria língua. E dessa maneira a pessoa surda não pode realizar denúncias apenas da violação de seus próprios direitos mas também como cidadão pode defender o próximo quando ele presencia uma violência contra qualquer pessoa. nós desenvolvemos também uma cartilha chamada adote um amor porque nós sabemos que existe uma fila de crianças para adoção e as crianças com deficiência têm ainda mais dificuldade nesse processo são deixadas para trás então nós desenvolvemos esse material a respeito disso. O próximo slide por favor. Nós fizemos a revisão do desenho e dos normativos sobre a política nacional de inclusão da pessoa com deficiência. Estamos trabalhando como mencionei na avaliação biopsicossocial e no cadastro e no cadastro e inclusão. E mencionei também a regulamentação de diversos artigos da lei brasileira de inclusão desenvolvendo mecanismos de monitoramento e avaliação das políticas públicas. Esse é um resumo do que eu tinha dito antes a respeito da avaliação biopsicossocial e do cadastro e inclusão. Esses são dois projetos muito importantes para o fortalecimento das políticas públicas das pessoas com deficiência. Sem a avaliação biopsicossocial e sem o cadastro e inclusão, a política pública para a pessoa com deficiência fica fragmentada, logo, enfraquecida. Então, isso fortalecerá a garantia dos direitos das pessoas com deficiência em todo o país. Próximo slide, por favor. Nós desenvolvemos cartilhas de tecnologia assistiva e o brincar da criança com deficiência. E no programa Abraço Marajó do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, estamos desenvolvendo ações para a criação de conselhos municipais da pessoa com deficiência no arquipélago e realizando um estudo de mapeamento de acessibilidade dos municípios em articulação com a Universidade Federal do Pará. Recriamos o Comitê Interministerial de Tecnologia Assistiva pelo Decreto 10.094 de novembro de 2019 e criamos o Comitê Interministerial de Doenças Raras pelo Decreto 10.558 de dezembro de 2020. Relançamos a plataforma colaborativa Wikilibras. Próximo slide. Próximo slide. Nós realizamos os procedimentos de adaptação de acessibilidade nos prédios públicos federais pela Portaria Interministerial 323 de setembro de 2020. Em articulação com a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, celebramos o Acordo de Cooperação Técnica sobre os Consumidores com Deficiência, a remodelagem das Centrais de Interpretação de Libras, a CIUS, ainda em elaboração do estudo e ainda o Programa Turismo Acessível, um conjunto de ações para promover a inclusão social e o acesso de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida a atividades turísticas, favorecendo o alcance e a utilização de serviços, edificações e equipamentos turísticos com segurança e autonomia. Próximo slide. Desenvolvemos cursos de capacitação aos servidores dos órgãos de segurança pública sobre acessibilidade nas delegacias brasileiras, o atendimento das mulheres e meninas com deficiência e o objetivo dessa proposta é promover e aumentar a acessibilidade das pessoas com deficiência no acesso ao serviço de segurança pública, amenizando as barreiras comunicacionais e atitudinais provenientes do atendimento ofertado nas delegacias brasileiras. disponibilizamos cursos na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, cursos de acessibilidade em espaços de uso público no território nacional, acessibilidade em espaços edificados de espaços urbanos e acessibilidade comunicacional. esse último acessibilidade comunicacional será disponibilizado ainda no mês de novembro. Os anteriores já foram disponibilizados. Esses cursos são voltados especificamente aos gestores públicos e aos técnicos que atuam na área, mas podem ser acessados por qualquer cidadão brasileiro. Próximo slide, por favor. Bom, encerramos. Essas são algumas das ações que foram desenvolvidas nesse período. Temos outras que estão em andamento ainda e algumas que serão entregues até o final deste ano. Mais uma vez, eu quero agradecer ao deputado Zé Guilherme e dizer que a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência está de portas abertas. Anunciar também que nós temos um novo secretário nacional, doutor Cláudio Panueiro. É uma pessoa com deficiência visual e que está também à disposição de todos na Lungabinete. Um abraço a todos e Deus abençoe. muito obrigado, Priscila, sobre essa explanação. E são assuntos que tocam a gente, que nós que defendemos a causa das pessoas com deficiência e os doentes raros. Eu sempre reafirmo que todo mundo sabe, eu sou o avô de uma criança com doença rara, a nossa Mariazinha, filha do deputado federal Marcelo Aro. Então, esta causa, ela é muito próxima do seio da nossa família. E é por isso que nós lutamos muito na defesa dessas pessoas. Lutamos muito, Priscila, pelos direitos delas. E o que você disse é que hoje vem de encontro a essa evolução. Nós precisamos de falar, nós precisamos de mostrar tudo que esse segmento de brasileiros, Priscila, e eu falo muito isso, brasileiros iguais a todos nós. Nós temos que garantir os direitos deles. e por uma série de questões, eles ficam às vezes escondidos, às vezes deixados de lado, mas o que nós estamos fazendo aqui hoje é o principal, falar, mostrar, falar das políticas públicas voltadas para eles. E hoje eu me sinto muito feliz quando você vem falar dessa avaliação psicossocial. você deu um exemplo aí, às vezes vai no ministério, tem um tipo lá de avaliação de cadastro, ali não funciona, ele vai no outro, volta a estaca zero, porque é outro procedimento, é outro processo, e essa unificação é super importante para na hora da pessoa pleitear o seu BPC, então é preciso que tenha agilidade dentro do governo para que possa ser um facilitador na vida das pessoas com deficiências e doenças raras. Mas fico muito feliz com o que você apresentou aqui hoje, você está atenta, lembro que a última vez que nós nos encontramos presencialmente foi em Curitiba, num evento em que tratávamos da inclusão também, então você roda o Brasil inteiro, você é atenta, você está presente, você está na fonte e trabalha muito. Então, eu acho que hoje esse nosso evento aqui foi para isso, a Assembleia de Minas, a TV Assembleia, tem uma capilaridade, as redes sociais muito grandes e fazer chegar para Minas Gerais inteiro, para que todas as prefeituras também participem da avaliação biopsico-social e o cadastro de inclusão, que é muito importante. E sempre estaremos aqui na defesa da pessoa com deficiência e dos doentes raros, porque a sociedade brasileira, a sociedade mineira, tem que voltar os olhos para esse segmento. é preciso, a sociedade civil organizada, ela tem que voltar os olhos para esse segmento, é necessário, é preciso essa evolução, Priscila, que todos entendamos da real necessidade, desde o acesso aqui à praça que está aqui em frente à nossa Assembleia, acessibilidade, para que a criança com deficiência possa vir também usufruir dessa praça, que não tem empecilhos. Estudo parece muito simples, mas é de uma importância muito grande na vida das pessoas que têm deficiência e doenças raras. É muito importante essa acessibilidade, você falou de vários pontos, desde a acessibilidade nas delegacias e, como nós estávamos fazendo aqui Priscila, na Assembleia, falando sobre Libras, estava presente aqui uma enfermeira que trabalha no pronto-socorro e ela não tem nenhum parente com problema auditivo, não tem nenhum parente com deficiência e ela veio na audiência e pediu a palavra. E ela explicou o seguinte, que por três vezes no plantão dela em períodos diferentes, chegaram acidentados pessoas surdas, família surdas. E aí a comunicação? O hospital não estava preparado para entender, para compreender o que tinha acontecido e ela veio e pediu se colocasse uma central que poderiam acessar pela internet para que conseguisse ter essa interlocução. Então, esse é o dia a dia das pessoas e nós temos que estar atentos a isso, dar dignidade para esses brasileiros. É o nosso papel, nós aqui tratamos de políticas públicas e é o nosso dever fazer isso. Agradeço demais a sua visita, Priscila, aqui e que você pode esplanar muitas coisas que você pode ter certeza. Logo após virão muitas perguntas e nós vamos ser o canal e o elo para esses esclarecimentos para os questionamentos aqui de Minas Gerais. Agradecendo muito a sua presença, a sua explanação e te perguntando se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, se você gostaria de tocar em outro ponto e sinta-se à vontade. Eu gostaria de acrescentar dois pontos muito importantes sobre acessibilidade e inclusão. Muitas pessoas pensam que a acessibilidade, como o senhor mencionou, ali na praça, em outros serviços públicos, é importante nós lembrarmos que a acessibilidade tem que ser garantida em todos os espaços, não apenas nos espaços públicos. As pessoas com deficiência reclamam muito da dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Pessoas com deficiência que são qualificadas, têm sua graduação, pós, muitos são doutores, têm dificuldade de ingresso no mercado de trabalho. Não têm o mesmo reconhecimento que as pessoas que não têm deficiência. Muitas vezes, as pessoas querem trabalhar com pessoas com deficiência, contanto que elas têm uma deficiência leve. E as pessoas com deficiência moderada ou grave perdem espaço. Por falta de comunicação, no caso da pessoa surda, por falta de adaptação ou de equipamentos necessários para pessoas cegas. As pessoas pensam, esse equipamento é muito caro, esse software, será que ele tem mesmo capacidade de desenvolver esse trabalho? As pessoas com deficiência intelectual. então, nós recebemos muitas demandas da sociedade civil a respeito desse aspecto da acessibilidade. E a acessibilidade precisa ser plena, estar em todos os espaços. No judiciário, nós temos um projeto voltado para as delegacias, mas esse projeto será ampliado nos fóruns, nos tribunais. É preciso que tenha plena acessibilidade, arquitetônica, comunicacional, para todas as pessoas, para os mais diferentes segmentos das pessoas com deficiência. a audiodescrição é muito importante, o braile, a disponibilização do material em braile para as pessoas cegas que utilizam essa forma de comunicação. Nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, há necessidade de profissionais, tradutores e intérpretes e audiodescritores para que as pessoas possam desenvolver sua plena cidadania. Nós temos apenas alguns eventos, muitas vezes isso acontece. Num evento especial, são contratados esses profissionais, mas as pessoas têm direito a acesso a todo o tempo, sobre tudo que está sendo discutido. Então, eu reafirmo a necessidade da acessibilidade em todos os espaços públicos e privados para que nós possamos atingir a plena inclusão das pessoas com deficiência. Nós precisamos focar esse trabalho na acessibilidade para que atinjamos a inclusão de todos e tenhamos uma sociedade mais inclusiva. eu tenho dito isso em todos os espaços que visito. É importante lembrarmos sempre. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Obrigado pelo convite, deputado José Guilherme. Priscila, é isso mesmo, sabe? Por exemplo, aqui na Assembleia, hoje não está aqui nesse espaço, as nossas tradutoras, elas estão em outro espaço, mas no vídeo elas estão entrando e fazendo a tradição, por exemplo, do que eu estou falando agora. O nosso vídeo também tem, a casa se preocupa com isso. e é importantíssimo isso, a inclusão das pessoas. Eu reafirmo muito isso, brasileiros que têm os seus direitos e a inclusão é muito maior na escola, como você bem disse, na Assembleia, na Câmara, na Praça, no Hospital, em qualquer espaço tem que haver a inclusão. e eu conclamo que, mais uma vez, toda a política pública e a sociedade civil organizada, ela tem que vir participar também. é dever, não é favor, é dever as grandes empresas abrir o espaço profissional. Você bem disse, tem pessoas que têm doutorado, mestrado e ficam marginalizadas no mercado de trabalho. Há um pré-conceito. Isso é a realidade. existe o pré-conceito contra essas pessoas. Então, nós temos que mostrar, falar e, Priscila, exigir a inclusão. Nós temos que enfrentar isso de forma muito forte. E aqui na Assembleia de Minas isso é feito, sabe, Priscila? Essa casa abre, essa casa tem uma atuação muito forte nesse segmento. Nós, os deputados aqui da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência são muito atuantes. Nós fazemos todos os enfrentamentos. E acho que foi de suma importância essa sua visita para que esse ambiente ainda fique maior. Ontem, Priscila, nós votamos o nosso orçamento aqui na Assembleia de Minas. E eu coloquei uma emenda minha no PPAG, que é o Plano Polianural de a inclusão da educação bilíngue. Já existe uma lei aqui de minha autoria, mas que ela seja implementada nas escolas e nesse respeito. A gente sabe que é passo a passo, o caminho é esse, mas temos que fazer essa condução. Eu acho que aqui falo em nome do nosso presidente, professor Wendel, eu sou vice-presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, o espaço sempre estará aberto para você, para que venha falar disso, das políticas públicas e dessa mudança que é muito importante para anunciá-los. muito obrigado. A presidência indaga se você ainda quer fazer algum esclarecimento. Priscila? Não, muito obrigado. Agradeço, deputado. Ok. Essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia de Minas Gerais e os seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. desdobramentos. Obrigado. 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 Obrigado.